dá um abraço virtual olha a gente tá muito chique amiga muito nós vamos comandar a live da live da Ivete quer dizer da rainha do universo inteiro a gente tá aqui isso aqui é um passo pra ser a melhor amiga da Ivete um passo é um passo pra ter o contato um passo gente pra quem não nos conhece a gente vai se apresentar isso que eu ia falar eu tenho que entender só pelo teu olhar amiga é que quando tu tá aqui do lado é mais fácil entendeu exato bom gente eu sou Thalita Meneguin eu sou a Gabi Fernandes e nós somos do canal depois das 11 tá e a gente vai ficar aqui comandando essa live que vai ser muito massa né amiga vai ser muito show de bola pra você que não tá sabendo de ter uma ação aí você tá um pouco perdido live vai ter live da Ivete em 22h30 começa um show maravilhoso da rainha Ivete você pode ficar ligado pelo Multishow também pelo Globoplay você pode ver aqui a segunda tela junto com a gente vai ser divertido né Thalita isso ó se você não tá inscrito aqui no canal o Humor Multishow por favor se inscreva tá se inscreva também no Música Multishow que lá também vai tá rolando a transmissão da live da Ivete ai cara a gente vai ver ela cantando ao vivo e interajam muito com a hashtag Ivete em casa porque a gente vai até ler algumas coisas aqui ó galera já tá mandando e a gente vai a gente quer essa interação com vocês tá bom justamente e uma coisa que eu acho muito maneira é que Multishow não brinca em serviço o Chow não chamou só a gente chamou vários convidados maravilhosos vai ter muita gente legal aqui pra gente hoje pra conversar pra fazer desafio pra falar sobre a Ivete pra testar pra cantar exatamente eu já tô preparada pra cantar ô 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 Já chega assim com os dois pés na live? Ou ficamos mais só eu e tu? Ah, agora foi, vai. Maravilhosa. Já estamos todos ao vivo, né, gente? Hoje a hora vai chamar a voz aqui. Entramos. Ana Clara. Oi, Ana. Podíamos fazer um pé, gente. Arrasou. Sem problema. Essa live é nossa hoje. Temos... Ana Clara, tá aí também? Temos bloguerinha. Oi, meninas. Tudo bom? Gente, vim na intuição, né, com esse microfone. Hoje eu quero soltar a minha voz. Não, deixa pra depois. Deixa pra depois. Ai, deixa pra depois me cantar, me deixa cantar, gente. Tô animada. A gente também tá com a Fly. Oi, Fly. Eu tô aqui, tô aqui com vocês. Se alguém pode cantar nessa live, esse alguém é a Dona Fly, né, Fly? É a Fly. Tô aqui, para isso, me usem. Me usem. E se tem alguém pra não cantar nessa live, é o Daniel. Não peço pra mim cantar. Já teve uma experiência aí com a Thalita, não deu certo. Olha, ficar tranquilo que a gente... A gente tá só bonito, bebê. Fico só assistindo a Fly, que eu amo. Que legal. Eu gosto mesmo, que eu quando eu gosto. Eu gosto, eu gosto mesmo. Olha, estamos todos animados. Eu acho que a gente tá falando com várias pessoas em quarentena, né? O pessoal ficou de quarentena real oficial, né? Fly, aí a Ana também, o Daniel, todo mundo é especialista em ficar em casa. Mas hoje, Gabi, é um dia especial. Como diria Pablo, só que no caso Ivete, hoje é um dia especial, onde temos uma live. Lógico, a gente tem várias lives, né, naturalmente, nessa quarentena. Mas hoje é live de Bebeta. Gente, esta mulher é um patrimônio nacional. Uma pessoa que não tem um hater. Chegada, bonita. Que isso? Tá, tá. Eu acredito que alguém no mundo que tenha mais carisma do que a Bebeta. Eu arrisco dizer. Eu aposto. Não tem. Eu acho que... Eu concordo. Uma coisa que eu acho incrível, uma vez a gente conheceu a Ivete, um outro trabalho que a gente fez como de show, a gente fez um TVZ ao vivo com ela. E ela foi a pessoa mais legal do planeta Terra. Não tem o que dizer dessa mulher. Ela foi a coisa mais gentil do mundo. Ela fez várias brincadeiras com a gente, conhecia todo mundo, falava o nome de todo mundo. Brincou com todo mundo. Ela é maravilhosa. Eu fiquei muito mais fã dela naquele dia, porque ela é surreal. Ela é muito. E Fly, já que tu é desse mundo da música e tal, qual música não pode faltar no setlet da Ivete hoje? Quando a chuva passar, quando o tempo abre... Não é isso? Concordam? Continua! Abre a janela e veja eu sou o sol, eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim, e o meu amor é imensidão. Oh, bicha! Meu Deus, que isso! Gente... E o negócio que presta aqui é a voz. O resto eu não sei. Não curti muito, não. E você, Thay? Gostou não, Luís? Galera, boa noite. Tá animada, Thay? Gente, eu tô assim, eu tô tão empolgada com a noite de hoje, que eu tô toda... Eu fiz um look, eu me emblogueirei pra hoje. E outro importante elemento para um show de Ivete em casa é esse aqui, ó. Eu afastei a mesa da sala, pra eu ter espaço pra dançar. Então, hoje, por favor, vai ser meu carnaval na minha quarentena. Tô muito empolgada, muito feliz. E quero anunciar aqui. Gente, se eu sumir da live em algum momento, ou se eu estiver no celular, é porque, simplesmente, a Ivete pediu pra hoje eu tomar de conta do Twitter dela. Eu tô toda me tremendo. Se eu engolir alguma letra, alguma palavra, vocês já sabem, viu? Vou fingir costume. Ivete, sou só fã. Tô no teu Twitter. Botei até meu arroba. A Thaynara, sim, tem uma amizade. A Thaynara, sim, tem uma amizade com o Beveta. Tá no Twitter da Beveta, quer dizer. É, eu tenho que ser muita responsabilidade. Eu não gostaria nem a Thaynara estar cuidando do Twitter. Entendeu? Eu não sei se tira essa propriedade de amizade. Como Tainara hoje em dia, que é uma pessoa que tem a senha do Twitter de Ivete. Vocês conseguem entender? Eu acho que já vai pra uma coisa além do meu know-how, né? Agora, Thaynara, achei sensacional a sua ideia de afastar o sofá. Eu já tenho um espacinho aqui bom, até pra uma dança, pra uma coreografia. Acho que vou poder, né? Talvez aqui em algum momento que eu não esteja conectada, porque acho que não é o ideal. Talvez eu me expor dessa maneira numa dança que não é o meu forte, né? Que é uma coisa do axé. Que eu não tenha esse preparo físico pro axé. Mas eu gostei muito da sua ideia de afastar o sofá, viu? Inclusive, duas pessoas que eu sei que tem preparo físico são o Gabi e Thaynara. Daqui a pouco, eu quero falar com vocês sobre um papo... Que assim, a gente tem essa conexão, entendeu? Que é a coisa da fome. Que eu queria abrir pra vocês aqui. Que eu acabei de fazer um pedidozinho. Eu abri aqui o site do Teara Live Fest e fiz um pedido de um lanche, né? Porque assim, como diria minha avó, saco vazio, não para em pé. Então eu pedi o quê? Pedi um hamburgão da linha Seara Gourmet. Porque eu não sou boba nem nada. E queria saber se vocês já se prepararam também pra essas horas de live que a gente vai ter, né, gente? Ana, que live difícil essa. Que live difícil, complicada, entendeu? Porque eu já tô aqui, ó, preparadíssima, tá bom? Com o meu hambúrguer da linha Seara Gourmet. Inclusive, gente, eu fiz uma enquete no Stories pra galera decidir o sabor que eu faria hoje pra assistir a live, pra ficar aqui com vocês. E eles escolheram o Grampicanha Burger, tá? Que é o que eu vou comer agora. Olha só, ele é quatro vezes mais alto do que os outros. Só com ingredientes selecionados. E ele é muito suculento. Só isso que eu aviso pra vocês, tá bom? Só isso, apenas. Ah, outra coisa. Eu fiz sozinha, ok? Complicada. Eu comi hoje, tá? E deu certo. Gente, isso me surpreendeu muito. Porque a Thalita pra cozinhar, só Seara pra fazer isso. Vocês arrasaram. De verdade. Mas, sinceramente, Seara realmente ganhou meu coração quando eu vi que ele tem várias opções para os vegetarianos. Mas eu disse várias, gente. Isso é muito, amor. Eu gostei muito disso. Inclusive, já estou aqui, ó, com o meu sanduíro, com o meu hambúrguer, um mix de cogumelos. O meu hambúrguer eu escolhi pra hoje, porque eu já comi o outro hoje ainda. Tô comendo esse aqui agora. E eu tô muito feliz, porque nada é mais triste do que você ser vegetariano. Ver um lanche gostoso desse e não poder comer. Seara, conte comigo para tudo. Para tudo. Se quiser mandar mais hambúrguer vegetariano, eu estou aceitando, Seara. Fica até, inclusive, um pedido meu aqui. Bom, você tem meu endereço. Fica comigo aqui. Então, Gabi, você tá comentando aí que talvez esse seja o seu segundo ou terceiro hambúrguer do dia. Tudo bem. O que eu pedir vai ser o meu segundo também. E eu acho legal que esse que você tá comendo é bom até pra quem não é vegetariano, né? Ou seja, todos os sabores da Seara são gostosos. E, gente, vocês aí estão assistindo a nossa live? A dica é a seguinte. Entra aí no site Seara Live Fest e peça o seu lanche delivery. De longe ele vai chegar pra você. Delicioso. Perfeito. Como diz, tá ali. Suculento, entendeu? Então, assim, tem defeitos, né, gente? Tem defeitos. Eu tô aqui só comendo. É muito bom. Eu tô comendo. Esquecido, eu tô de você. Eu tô comendo. Muito delícia. Muito bom. Veja bem, tem até uma licença poética pra mastigar o vídeo, eu acho. E ficamos nessa, né, gente? Eu tô, assim, particularmente ansiosa. Gostaria que fosse um show presencial? Gostaria, mas tudo bem. O bom é que Verveta se preocupou com a gente e tá fazendo um show à distância, né, minha gente? Tá? Lembra que a gente vai dar um spoiler? Lembro. Dá um spoiler. Então, vamos. Vocês querem, assim... É uma música ali no meio. Ali no meio. Melhor que você fala. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas, assim, dois pontos importantes desse início. Primeiro, Verveta ficou com uma roupa rosa. Que nem minha amiga. E de pijama. De bolinhas brancas. Não foi só eu que entrei aqui de pijama. Não foi só eu que entrei aqui de pijama. Não foi só eu que... Não pode, Verveta. Ah, o Verveta não. Não pode. Eu sonho... Boninho aqui no ponto falou que não pode. É. Boninho, eu te amo. Não faz isso comigo mais, por favor. Por favor. Não pode. Mas, gente, dá pra curtir a live. De pijama, não precisa se arrumar. Pode curtir. Com certeza. Sem se arrumar, assim. Tô vendo todo mundo... Se a gente curte, é até festa, né, Dan? Tá justificando. É, Flay. Pelo amor de Deus. Usei no look hoje, mas quando é na festa, no rolê, eu fico de pijama. Eu não preciso. Blogueirinha, eu tenho um recado pra você. Ai, gente. Ui. Senhor, tô cansada. Nossa, gente. Tem gente cantando aqui do lado. Gente, tem pessoas cantando aqui do lado, no meu pai também, com a poeira. Tá, um sucesso essa live hoje, gente. Vou falar em poeira a minha casa, gente. Vou te falar. Tô um pouquinho suja, que eu já não fiz nada. Fiz nada hoje. Eu juro que eu dei uma arrumadinha, porque eu sabia que ia ter a live, entendeu? Aí, pelo menos, essa parte aqui tá ok. Eu coloquei direto pra janela aqui, pra não ter erro. Essa parte aqui tá organizada. Não tem nada aí, Flay. Pra também organizar, só tem o sofá. Tá na casa? Aí, onde você tá? Onde o blog tá organizado? Então, eu vim pra cá, eu é estratégico aberto. Cada um tem sua estratégia de jogo. Gente, imagens inéditas. Nós temos imagens inéditas aqui. Da Flay, com o top, que não é rosa. Olha aí, uma coisa, um furo. Um furo que a gente deu aqui. Um milagre, um milagre. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Cadê o top rosa, Flay? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu batalhei pra encontrar um rosa. Só que foi muito em cima da hora. Foi muito em cima da hora. Não deu. Tô com o top hoje azul, shine, brilhoso, céu. Mas a gente agradece por ser azul, Flay. Só por ser azul, a gente agradece muito. Tá bonito. Tá lindo. O que, Bruggerinha? Alvo contra o rosa? Eu não gosto de ignorância não, viu, Flay? E além da Flay, que já foi o BBB, além do Daniel. Eu não gosto também não, Lutaiara. Eu não gosto também não, Lutaiara. A lenda Ana da Flay do Daniel, eu conheço o BBB também. Eu tava assim, no Big Brother. Eu não sei se você sabe da história, Flay. Tá, vou te deixar aí parte antes que pessoas, antes que pessoas falem pra você. Tá? O BBB me convidou também pra entrar no início. Eu fiquei lá por três horas dentro da casa pra divulgar. Dali, eles iam tirar uma blogueira pra ficar lá dentro. Do nada, do nada, alguma boca chegou lá na direção, né, pra falar, pra eu não ficar. Aí teve uma outra blogueira que entrou também. É um acerto de conta aqui com você, porque eu sou bem direta, Flay. Eu não mando o recado, tá? Mas avisa pra Bianca que se eu tivesse na casa com ela, ia ser muito pior, tá? Que eu sei que você é amiguinha da Bianca, porque você fica assim com a Bianca, tá? Nada conta, só não gosto. Tá, nada conta, só não gosto. Deixando bem claro que eu não gosto de ficar mandando uma coisa direta e fofoca, entendeu? Desculpa. Fala na cara da própria boca, hein, não na minha. Tá, eu sei que dá… Não, exatamente, porque assim, eu sei que daqui a pouco você também briga com a Bianca, sabe? A amizade desfaz, né? Para de roda praga, Flay. Deixando logo avisado. Não, não, que isso, Flay, não é praga não, tá? É porque você não conhece a Bianca direito. Agora você vai passar a conhecer a Bianca, quem é verdadeira Bianca. E que palma. Olha, que isso aí vai dar. Deixa de tratar comigo, guarda a Bianca. Tem que brigar com a Bianca, eu tô numa vibe hoje de festa, alegria, alegria, alegria. Oh, oh, oh. Não, eu também, mas é porque é na festa que a gente briga, entendeu? É na festa que a gente te já manda o recado, sabe? Então deixa começar a Ivete que a gente treta. Mas quando for tratar comigo, treta comigo, comigo. Brincadeira, vai. Briga, briga, gente, dá audiência. Pode brigar que dá audiência. Não, eu só tô deixando avisado pra você depois não ouvir a historinha dos outros, sabe? Porque agora você vai ouvir muita coisa. Porque você só compra briga, né, das amigas, não é isso? Você compra a briga. E se eu apanhar, eu não vou gostar muito, entendeu? Deixando bem claro. Olha, o Daniel não tá brigando, então... Eu sou de gritar, não sou de bater, viu? Eu sou de gritar, mas não sou de bater. Não, tem que cuidar pra não ser cancelado, porque esse ano tá todo mundo sendo cancelado. Ih, já foi. Não, eu e você? Já foi. Mas não, você conseguiu ganhar de mim, hein. Você é mais cancelado que eu, hein, Dan. Tu viu, pai? Meu Deus do céu. Você conseguiu ser mais cancelado que eu, hein. Eu me assustei, hein. Eu me assustei também, minha filha. Pelo amor de Deus. Ô, Dan. Achava você tão da hora, você deveria ter valorizado mais minha amizade, tá vendo? Valorizava mais que eu, pelo amor de Deus. Eu quero saber o que vocês queriam. Vamos tentar também? Quer tretar? A gente já tretou, eu, Dan, gente. Não. Gente, olha, eu sozinha com você. A Ivete, a cozinha dela é maior que o trio elétrico, pô. É maior que toda essa live junto, entendeu? Com certeza. Dá pra fazer várias performances. Sério mesmo. Com certeza. Ai, gente, vou ser sincera com vocês. Eu fiquei saudade do carnaval. Eu também. Também. O que a Ana vai deixar isso aí, será? Olha o fôlego, socorro. Eu já ia estar com essas coladinhas aí na cozinha, eu já tava morto. Eu já ia falar, galera, adorei. Tá, foi uma honra. Mas, ó, é isso. Que vontade de... Que vontade de as coisas melhorarem e a gente ir pra um showzão da Ivete e se abraçar tudo, né? Já pensou? Tudo suado. E deve ser muito legal estar confinado na quarentena com a Ivete, porque é entretenimento todo dia, entendeu? Eu queria ser filho da Ivete. A Ivete não adota, minha irmã. Porque aqui tá tão desanimada, é só briga, barraco. Como que eu fiquei? Eu não desanimada com a animada, Ivete. Não tem tempo ruim. Ela termina uma música, ela tá animada. Chega alguma coisa, ela tá animada. Ela vai tomar um copo d'água, ela toma esse copo d'água animada. Ela tá animada. Eu queria animação da Ivete. Que mulher. Ela é mulher. Ela é muito grande, né, gente? Que maravilhosa. Ivete de pijama, eu de roupão, entendeu? A blogueirinha de brilho. Tem isso também. A blogueirinha tá de brilho. Que não tem no Brasil. Não tem em Brasil. Não. Não tem mesmo, gente. Tô de brilho, tô linda, maravilhosa. Mostra teu look. Mostra teu look, blogueirinha, por favor. Tá, olha. Ai! Ai, quando eu caio. Não pode ser louco. Não, não pode ser louco. Tá, olha só, gente. Ó. Pode abaixar pra gente. Obrigada! Brigadão. Brigadão. Nossa, que coxa! Tá sexy. Caramba! Tá sexy. Que isso? Apelando por audiência, hein, blogueirinha. É. Muito conhecida com a boca rosa. Ela tirou o telefone. Tá sexy, ela vem? Ela é bem de família, blogueirinha. Aí tem gente olhando. Cuida que tem gente olhando pra caramba. Fica tranquila. Blô, blô, blô. A audiência tá alta, gata. A audiência tá alta. Gente, para! Não é assim. Nem adianta. Não adianta. Tem mais alguém arrumar? Acho que só eu não me arrumei. É isso mesmo? A Thaynara também não, né? Eu gostava de roupão. A Thaynara também não se arruma muito, não. Blogueirinha, é... Primeiramente, eu vim arrumada pra te tombar, blogueirinha. Que eu sei que tá metida. Tu sempre se acha melhor. Ó minha make. Por favor, ó minha pele, blogueirinha. Me respeita, tá? Gente, parem de brigar um pouco. Olha quem entrou. Falando em se arrumar pra ficar em casa, Livi. Chegou o dia dele, Marcela. Gente, eu achei isso. Especialista sem se arrumar pra ficar no sofá. E aí, Marcela, tudo bem? Tudo bom e vocês? Tudo certinho. Oi. Oi, blogueirinha. Oi, tava agora com o Dan aqui, Marcela. Estou sabendo. Gente, deixa eu falar uma coisa. Você se comportou com ele? Aí, Blô. Marcela falando com você, perguntando se você se comportou com o Dan. Oi, Marcela. Desculpa. Você se comportou com o Dani? Nossa, ele foi super atencioso comigo, sabe? Ele foi muito gente boa. Ai, gostei dele. Bastante. Deixa eu falar um pouco aí, gente. Fala. Rapidinho, antes de você falar, Natália. Assim, acho que é um momento lindo pra gente convidar todas as distelas que torcem, né? As distelas por esse tipo de amizade. Pra comentarem que a hashtag vai atentada. Porque eles bombam tudo. Eu acho. Eu apoio. Então, assim, elas se produzem de todas. Eu acho que merecem. Eu acho. De celas, venham. Bora, gente. Ô, Blogueirinha, é só uma coisa. Tu tá de brilho. E, é... Tu tem... O que vai acontecer na nova temporada do programa da Blogueirinha, gente? Difícil de focar. Fale mais. Tu é chique, tu não tem no Brasil. Eu quero saber mais. Então, meninas. Pra quem não me conhece, né? Eu acho muito difícil, né? Eu tenho um programa no Difícil de... No Difícil. Eu tenho um programa no Multishow que se chama Difícil de Focar, gente. Porque eu também sou jornalista, sou apresentadora, né? Enfim, sou repórter. Então, gente, eu tenho um Scalc Show. E essa temporada do Difícil de Focar, gente, vai estar bem diferente, tá? É o Difícil de Focar na quarentena. Eu vou fazer o programa daqui da minha casa, gente. Nossa, eu não sei, assim, de outra apresentadora que tenha feito um programa dentro de casa, né, gente? Ainda mais na quarentena agora. E, né, um dos episódios do Difícil de Focar, eu dou diquinha, gente, de looks, de quarentena pra vocês, né? Com certeza. Eu já tô aqui, dá pra ver que a Gisele precisa, né, gente? Então, gente, eu convido todas vocês pra vocês assistirem o meu programa, que vai estar nessa semana, gente. Deixa eu ver que dia que vai estrear mesmo. Vai estar dia 27 de abril, meninas! Eu quero todo mundo assistindo. Puto pão. Mas o que você indica mais na quarentena? A gente encarar o pijamão ou o brilho pra fingir que tá rolando alguma coisa? Você acha que eu tô de pijama ou não? Eu acho que você tá maravilhosa. Mas eu tô dessa parte também, né, desse jeito? Mas eu tô de pijama ou não tô de pijama? Ou você acha que eu tô de pijama ou não tô de pijama? Então, isso aqui é o meu pijama. Pra você ter uma noção de como eu sou e das dicas que eu vou dar. Isso aqui é o meu pijama. Tem noção? E essa foi digitalmente influenciada pelo BBB ou não? Então, Gi, olha, eu não sou influenciada pelo BBB. Eu não sei se você sabe, eu vou falar isso com cada participante que vai participar aqui. Eu não sei se você sabe, mas eu participei também do BBB. Eu fiquei três horas lá antes de vocês entrarem na casa, entendeu? E assim, rumores diziam que eu ia ser a blogueira que ia continuar lá, sabe? Só que aí uma boca podre, que eu não sei quem é, foi lá e entrou no meu lugar. Então, tô avisando já pra vocês se vocês ouviram alguma fofoquinha, gente. Toma cuidado, tá bom, gente? Que não se ouve de qualquer boca, entendeu? As coisas que vocês ouvem, sabe? Fofoca principalmente, tá? Mas eu sei que naquela casa, naquela casa tem gente muito fofoqueira. Tem um cara que entra lá, tem um cara que ele vai quase todos os dias lá, ele só causa intriga, ele não vai nas festas, ele quer que a gente aponte alguém pro paredão, ama barraco e vaza. Aquele tal de Chicago Life, talvez foi ele. Sei, sim. Olha, ele me tratou super bem, ele foi super legal comigo, sabe? Ele foi muito legal. Ele é assim, pessoalmente mesmo, mas... Olha, eu quero voltar pro BBB, eu não vou ficar falando mal dele. Vamos parar de brigar, galera? Vamos parar de brigar? Vou fazer o seu jogo, você faz parte do seu jogo. Se eu sei que não fica nenhum, fica tudo bem. E a gente se ajeita numa cama pequena, te faço um poema e te cubro de amor. E te adorme, meu coração inobrece. E a gente sempre se esquece de tudo o que passou. Então você adormece, meu coração inobrece. De tudo o que passou, de tudo o que passou. Eu acho que vai dar super certo. De tudo o que passou. Caramba! Glogueirinha, depois de... Glogueirinha, depois de... Glogueirinha! Até cantar bem. Obrigada. Parabéns. Acho que já pode rolar. Glogueirinha cantando. Só talvez tenha faltado uma coisa estranha, né? Obrigada aí, gente, todo mundo que votou. Não dá ideia, hein, Ana Clara? Não dá ideia. A gente pode gravar tudo que é junto. Né, Mar? Ei, Glogueirinha, a gente tem... A gente tem chance de seguir carreira na música. Gisele é um ícone de ficar o quê? Eu canto muito bem. Antes da gente continuar falando sobre um possível show da Blogueirinha um dia, quem sabe, vale a gente lembrar que a Ivete vai estar apresentando música boa ao vivo esse ano. É isso, Thalys? É... Só que a estreia foi adiada pro segundo semestre, mas vai acontecer. E você, Marcela? E você, Marcela. Gente, eu tô vivendo de trabalhar, assistir live e comendo. Essa é a minha vida. E o Daniel? E o Daniel? E o Daniel? Daniel? Daniel, a gente se fala bastante também. A gente também. O Dani tá sofrendo muito, porque ficar combinado pra ele é muito difícil. Muito. É. Deve estar quebrando a casa inteira. Ele é solto, né? Não, ele é com o mato. Ele... Genta, não veja a hora dessa cabar que eu quero ir pro mato? Ele fica assim. Cara, mas é muito louco, porque vocês ficaram numa casa que ainda tinha, tipo, atividades programadas e vocês meio que faziam um rolê, né? A gente que agora está em casa sem outras pessoas, né? Tem muita gente que tá em casa sozinho, só tá com a família. A gente tem que inventar coisa pra fazer. Eu tô chamando os amigos no zap pra jogar stop, porque eu não tenho mais o que fazer da minha vida. Eu vou inventando coisa pra fazer. Vou inventando culinária, tem que fazer receita de não sei o que, pra gente matar um tempo. Inventando um monte de coisa, uma coisa pra dar outra. Sabe o que que é bom? O que a gente fazia na casa? Pode fazer, se era um zoom ou alguma coisa assim, com um CS composto, jogar CS composto. E quem for sair... A gente jogava muito no BBB. No começo, né? Porque depois, quando... Né? A gente parou. Quando o negócio... Aí que foi, Raul. Vocês fizeram um grupo de WhatsApp já com a galera que saiu? Vocês fizeram algum grupo? A gente tem grupo, mas é receita, né? Tem algumas pessoas. Quem tá nesse grupo? Quem tá nesse grupo? Comunidade hippie. Comunidade hippie. Então eu, Gi, Daniel e Yves. Comunidade hippie. É o grupo da espuma. É o grupo da espuma. É o grupo da espuma. Nossa, Marcela. Beleza, beleza. Bacana. Vamos comentar com a hashtag, né? Nesse período da quarentena, desse momento que a gente tá vivendo e tudo mais, viva o entretenimento. Tá? Você precisa... É... Tainara ou Blogueirinha? Não sei. Blogs. É melhor eu. Não, Blogueirinha. Calma. Vai, vai. Blogueirinha, Blogueirinha. Pra começar, tá? É... Blogueirinha, você tem que procurar uma chave de fenda. Ah, tá. Talita, não, né? Não, não, não. Você é muito sem graça. Eu sou uma menina. Não, não. Blogueirinha. Não, não. Blogueirinha. Ai, que ódio. Vai, Blogueirinha. Vai, Blogueirinha. Vai, Blogueirinha. Vai, Blogueirinha. Vai, Blogueirinha. Dois minutos. Gente. Um, dois, três, dois. Vai, que inferno. Valendo, hein. Bora. 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 Olha, gente. Chave de fenda. Olha, vou falar pra vocês. Eu tava com medo, tá? De ser a chave de fenda pra mim. Você também. Olha, chave de fenda é uma coisa que eu não sei nem o que é. Pra poder achar. Tá, eu tô preparada. Eu tirei meu salto. E aí? Blogueirinha. Ai, Blogueirinha. Ai, Blogueirinha. Meu Deus. Opa! Eu trouxe umas coisinhas assim. Que lembra? Se você viajar um pouquinho assim na minha história, lembra, sabe? Não. Não, não. Ela vai postar uma fake news. Gente, ela fez de propósito. Ela sabia que eu não ia ter. A Thalita fez de propósito pra eu perder, tá? Feito. Feito, feito. Pô, o que você trouxe pra gente? Vamos lá. Gente, eu trouxe meu kit de pincéis, uma xícara e minha Barbie. Eu tava brincando. Pô, como é que você, no caso Gisele e Marcela, como é que vocês estão pra final do programa? Estão animadas, tão empolgadas? Como é que tá a torcida? Tô bem ansiosa. Uma loucura, né? Parece que falta muito mais, é. É muito doido. Inclusive, hoje a gente tem... Daqui a pouquinho, na verdade, vai ser resolvido o último paredão dessa temporada, gente. O que a gente vai fazer sem Big Brother? O que a gente vai fazer? Pois é. Pois é. É muito doido que a gente vai fazer o outro. Nossa, gente, vou ser bem sincera. Tem que reprisar. Porque esse BBB, sabe? É o que eu não via. Quando a gente entrou na casa e é visitante, foi o Paulo Gustavo e a Ingrid. Eles falavam, o Big Brother tá bombando, tá bombando. Só que a gente achava assim, ah, é pra deixar a gente feliz, né? Só que tá bombando muito, todo mundo só fala disso, gente. Muito. O assunto do brasileiro é o BBB. Total. Exatamente. Tá todo mundo muito viciado em BBB, tá maravilhoso. Pode dar abstinência depois de terça-feira. É perigoso isso. Ah! Não, não. Não vai dar, gente. Já que Blogueirinha estragou o nosso entretenimento, estragou o nosso... Ah, eu estraguei. A gente tinha super pensado o negócio todo planejado, entendeu? Entendeu? Mas ainda bem que temos uma carta na manga. Não é isso, miga? A gente tá preparado pra pessoas que estragam os nossos desafios. A gente já trabalhou com Blogueirinha antes, a gente conhece. Você sabe que eu fico até o final, tá? Eu vou ficar até o final, não vou sair daqui, tá? Eu, sinceramente, não entendo multishow, mas não tem problema algum. Bom, vamos pra perguntas aleatórias. Esse tu sabe, né, minha? Aquele lá que a gente... Esse eu sei, esse tava combinado de eu saber. Seguinte, agora sim vai ter sorteio. Talitinha vai sortear uma pergunta aleatória na casa dela. E eu vou sortear o nome de vocês, meus anjos. Quem eu sortear vai ter que responder. Simples e fácil. Pode começar, Talitinha. Bom, vamos lá. Vou falar a primeira pergunta e aí a Gabi fala quem que vai responder. Deixa eu escolher aqui... Revele um crush famoso. Esse é o meu. Sabe o Daniel, hein? Blogueirinha! Ai, sempre eu, tá vendo? Sempre eu. Eu fico super sem graça, né, de falar isso, ainda mais na frente da Marcela, né? Marcelo, desculpa. Mas é que o Dani, a gente se deu muito bem. A gente se deu muito bem, o Daniel. Entendeu? Ah, teve química. Ela é ciumenta, viu? Ficou com ciúme na casa do Dani. Né, Marcela? Gisele. Eu sou ciumenta, Gisele. Você tem vergonha na sua cara de falar assim, é parâmetro de ciúme do Brasil. O Brasil sabe que eu sou. Mas talvez não faça a edição que você dá em cima do Dani. Ela tava com ciúme, eu não vi. Eu vi você com ciúme da Marcela, tá, ô Gisele? E muito ciúme, não era pouco não, tá? Amiga, tudo fica logo. Você virou um parâmetro. Gente, existe pessoas ciumentas e existe Gisele. E eu achei assim, nossa, eu tô curada, faço terapia ali hoje, eu transcendi. E aí no Big Brother, eu chorava de ciúme o dia inteiro. Pois é. Mas é o Daniel, então. É o Daniel, o blogueirinha? É o Daniel. Desculpa, tá, Marcela? Desculpa, mas é o Daniel. A gente se deu velho. Você que luta, amada. E eu luto, hein? E eu luto, tá? Com espada e escudo. Ah, na real, eu queria saber de todo mundo. Porque, pô, cair na blogueirinha, beleza. Tá, Daniel, mas eu quero saber de todo mundo. Pode ser? Vai, Thay. O meu é o Chris Evans. Sabe aquele ator que faz o Capitão América? Eu acho o ciume lindo, lindo, lindo. E ele só tem Twitter. Aí eu fico dando RT em tudo dele. Falando me nota em inglês e ele nunca me notou. Mas eu tenho esperança. Eu fico lá me humilhando, que o povo vê, né? Aparece na timeline do povo. Mas eu fico lá pedindo pra ser notada. Ele posta foto com o cachorro. Eu fico dando RT, pô. Pra vocês verem o nível. Eu acho ele muito lindo. Ele é muito padrãozinho. Eu pensei que você namorava, Thay. Eu acho ele um pouco. Não, mas o meu crush é eterno. Meu namorado é o Gustavo, que tu já deu em cima. Lógico, eu conheço o Gustavo também. Muito bem, tá? Eu fui no show do Gustavo. De onde, hein, blogueirinha? Eu fui no show dele, Thay? Ele foi super simpático comigo. Desculpa, gente. Eu não vou mais falar nada. Tudo bem. Acontece. Daqui a pouco eu vou falar os meus, hein? Essa é a série. Vou falar os meus aqui, hein? Não, mentira, amiga. Fala o teu primeiro. Thay, me perdoa, mas se você falou em plural, já fica chato. Você falou os meus, né, gente? Fala o teu, Gisele. Gisele, vai. Fala. Não, gente, que eu tenho medo do povo estar namorando. Não, tem problema. Tem problema, tem problema. Não, gente. Não, gente, com todo respeito. Olha, eu queria, por exemplo, ir pra Disney beijar na boca do Mickey, mas falaram que não pode. Porque o meu sonho é blamber a cara do Mickey, é falar que você expulsa. Eu acho bonito, Zé, a Novais, que é o nicho da Thay ali. Você gosta desse nicho, né, Thay? Sim. Não escorraia. O Daniel Rocha, ele é solteiro, ele é casado, não sei, ele é gato. É solteiro. Acho que também pode. Se for real, vai baixar a lista. Acho que é isso. Fala mais. Quem quer falar mais? Todo mundo que aparecia na live lá, eu falava, gente, dá pra dar uns beijos. Não é, Marcela? A Marcela sabe. A Marcela Gisele é o que tá acontecendo. Entrou a atitude meia certa. Eu falei, gente, eu não tenho tempo ali, dá pra beijar. Eu sei. A Marcela Gisele também tá paquerada. Oi? Agora, depois da fama, você tá sendo muito paquerada, depois da fama. Ai, Mara, olha aqui. Não. A mulherada, ó, caiu matando. Mas, eu só recebi mensagem de crush do passado. Tipo, um ou dois. Ninguém. Mas a mulherada tá em cima. Foi sumida, foi sumida. Foi sumida? Ah, teve... 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 Teve oi sumida de quem já me fez sofrer. Aí, né? Dá uma chance, dá uma chance. Chance? Não, bloquinha. De noite, ó. Hello. Quem foi legal comigo, tem chance. Mas quem não foi, ó... Bye. Tá, gente. É difícil oi sumida que vale a pena. Sim. Calma. Muito. Difícil, difícil. Marcela, e o teu crush falou? Cara, eu tenho um crush muito forte do John Mayer. Acho que todo mundo do mundo, né? Acho ele muito fofo. E eu desenvolvi um crush, depois das lives do BBB, na ISA. É o muito grande, assim... Nossa, crente. Oh, muita Use! Muito maravilhosa! Babu saído de volta. Babu saído de volta! Ai, não... Não posso... Vamos suÍlos! Babu saído! Amplou saído! emenora! Desculpa! Agora eu mevo saídoThe Horse mundial. A cabra de é a legma na esconólica! Estou de trocada. Gente, eu ia comemorar, ainda bem que eu não comemorei. gente, eu achei que ele não ia sair, tá sacada? gente, óbvio que ele ia sair, né? óbvio deixa eu ver a porcentagem eu não achei que ele ia sair como foi a porcentagem? porque é óbvio porque no meu paredão com o Babu quando eu fiquei sabendo, o Thiago não falou a porcentagem ele só recebia 0%, 0%, 1% quando ele foi comigo, foi assim pau a pau, e tinha uma tarde parece que eu passei ele e assim, a porcentagem foi muito pequena aí eu até falei pro Thiago Thiago, se ele for pra uma louca rafa, ele vai sair e foi o que aconteceu porque as meninas, gente as três meninas que estão na casa a trajetória foi linda eu acho que nesse paredão o Babu ia sair não ia ter como porque quem tava dentro da casa 54% 54%, gente a mesma porcentagem que é mais eu saí com 54%, não é? eu saí com 54%, foi então bem acirrado o paredão não foi com 100% não, Gisele? só pra lembrar não, blagueirinha só se tivesse sido você, né, bebê? o Caio Castro sabe exatamente com quantas vezes ele saiu ah, ele foi 57% 57% 57% é bastante segundo lugar caramba, gente Jesus do céu, é muita emoção pro coração e quem ganhou o Big Sister Brasil e quem ganha, gente? a gente lutou com o Big Sister é o primeiro Big Sister Brasil é mesmo que ganhou o Big Sister Brasil e essa final agora é o verdadeiro tanto faz a Thelma foi a segunda mais votada e depois foi a Rafa é, a Rafa gente eu tô dizendo muito pra Thelminha gente eu não torço pela Rafa eu não quero que a Rafa ganhe a Rafa não me representa como blogueira deixando isso bem claro já, gente não quero não quero, não quero, não quero por quê, blogueirinha? você já tiveram eu não gosto da Rafa ô gente, vocês não vão escapar, tá? eu tava na Marcela Marcela, eu quero saber qual é o seu crush famoso quem vai escapar aqui? já consegui John Mayer e Isa ah, é? quem é Marcela? presta atenção, Thalita por quê? esse furo, né gente? esse furo você que vai falar ah, tem mais, né? tá bom expor já, né? não, vamos falar tudo gente, eu tenho vários ah conta pra lá vai, vamos expor vamos expor mas eu acho que o mais mais crush mesmo bastante é o Callan Raymond desculpa desculpa mesmo desculpa mesmo então, gente aquele a Ilha de Ferro que ele fez eu esqueci amiga, vamos pra próxima pergunta? vamos, vamos eu vou sortear aqui quem começa tá bom deixa eu ver aqui hum bom, essa é boa é você faria um ensaio fotográfico no? Tainara responde essa pra gente meu amor ah, mas Maria porque logo eu eu tô nua gente, assim foi Deus de graça de graça não sei não, gente não eu tenho muita vergonha é doido eu tenho muita vergonha não, mesmo se fosse um cachê eu ia chorar um bilhão um bilhão de reais um bilhão com B? com B? claro claro então pronto sua posaria você é posaria você não posaria meu amor todo mundo tem seu preço um bilhão claro gente, vou ser bem sincera eu faria eu faria eu faria milhares a gente sabe é assim, é começar uma brincadeira uma brincadeira vocês brigam vocês sabem não aceita gente que fala em nada ela perguntou o preço eu dei ela não gostou a Lita, mas quem arruma briga toda hora é a blogueirinha ela briga com todo mundo aqui dá patada em todo mundo é é é é é é a falta do que fazer na quarentena isso aí é a falta do que fazer na quarentena falando assim Gisele parece até que você não me conviveria comigo durante três meses sabe vai achar o que? mas olha só eu não queria que ele não crie mal aqui mas o Dani contou pra galera que ele é blogueirinha e o Multishow junto com a Ivete criou um desafio no TikTok o desafio da Ivete e a gente fez também né amiga com a música foi divertido que dançou bem legal não só a gente mas assim vários fãs da Ivete também participaram do desafio e vai passar inclusive a produção é sagaz né eles pegaram várias pessoas é não é explica pra gente Ana Clara eu queria saber se vocês são tiktokers se tem alguém aqui que é tiktoker gente eu fiz um tiktok gente que foi meu diálogo com o Gisele do Cleido eu ainda não fiz nem o tiktok eu vi não fiz amiga deixa eu falar uma coisa pra vocês as meninas estavam falando sobre esse desafio né que a Viveta fez lá no tiktok e daqui a pouquinho eu vou entrar no Instagram do Multishow pra poder conversar com uma das super fãs da Ivete que fez esse tiktok inclusive esse desafio e outra coisa legal que eu não sou boba nem nada é que eu separei o que? vários tiktoks pra gente assistir ah foi você? fui eu alô sagaz bora ver roda aí ô gente o que tá rolando aí? é o carnaval que tá chegando viu traga todo mundo chama o povo de casa as amigas mais loucas chama a rapaziada todo mundo na rua de cabeça virada de roupa colorida com alma lavada botam lá no grupo que o povo tá comendo que quando ela faça todo mundo vai atrás todo mundo vai todo mundo vai décima dó de vez deixa minha boca molhada o amor tá fazendo friser ferve no meu fevereiro dona do meu coração essa é pra brincar o concreto no chão décima dó de vez deixa minha boca molhada o amor tá fazendo friser ferve no meu fevereiro dona do meu coração essa é pra brincar o concreto no chão aê, 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 aê aê, vem ver, vem ver aê, aê aê, aê, aê aê, vem ver, vem ver aê, aê traga todo mundo chama o povo de casa as amigas mais loucas chama a rapaziada ai, que legal, cara essa música é muito boa fica na cabeça fica na cabeça gente, essa mulher é tão maravilhosa poderosa que ela lançou uma música é, que a gente com a na casa com a 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 que estourou na casa pipoca lançou na casa a gente ficou louco na música parece que lançaram no carnaval e a gente ouviu uma vez e já enlouqueceu as duas perfeitas eu queria que ela tocasse essa música aí agora a gente pulava e era louco se machucava era altos tombos na pipoca não, pipoca era que tocava o povo enlouquecia da casa é muito, muito bom tudo que a Ivete faz é bom né gente é difícil a música dela não virar um hit do verão, do carnaval, o que seja não, sério que mulher foi só sucesso na carreira dela de tudo assim né e o mais legal que eu eu fico pensando sobre ela assim é que ela nunca tá envolvida em coisas ruins ela sempre tá envolvida em coisas boas sabe tipo a gente vê a Ivete lembra de coisas boas alegria é carnaval é música é felicidade sabe então acho que ela passa isso mesmo cantando fazendo qualquer coisa por isso que eu falei ela passa muita confiança tudo ela sabe realmente o que ela tá fazendo e acabou muito carismática né e muito carismática né todo mundo tem uma história com alguma música da Ivete algum momento que passou algum carnaval que marcou pra sempre alguma história de amor todo mundo tem alguma história com alguma música da Ivete muito pra mim eu lembro eu lembro do Denis lembro do Denis é calma Thalita fala nome não aquela chuva quando a chuva passar nossa essa é pra rasgar essa é pra doer a música que é pra lembrar de crush é aquela pra dividir a cama gente só que ó uma cama pequena a gente ajeita uma cama pequena essa essa aí eu faço um poema te cobro de alma eu lembro de poeira eu lembro de poeira que teve um carnaval que eu passei no trigo que eu caí no chão aí todo mundo pisoteando poeira subindo foi uma loucura gente não eu lembro tem uma história minha com a Ivete que eu até contei isso pra ela e eu me senti muito assim vitoriosa uma vez teve São Luís quando fez 400 anos na cidade teve um show de graça aí show de graça vocês sabem como é né tem que chegar cedo pra conseguir colar escorar na grade e aí como eu sou muito pequena eu levei um banquinho pra poder ficar em cima do banquinho assistindo só que aí teve alguma briga do meu lado que esse banquinho gente ele voou aí eu corri pro lado o banquinho foi pro outro eu vi o banquinho tipo virando em várias rodas e quando a Ivete me conheceu que ela me seguiu no Snapchat ela falou tá não sei o que eu vou te dar um banquinho eu achei isso tão maravilhoso eu queria perder banquinhos mais vezes pra pra Ivete me notar sempre foi muito legal perdi um banco mas consegui ser notada pra Ivete pela Ivete anos depois eu tenho uma história linda também no show da Ivete minha primeira micareta fui ser meu ex-namorado cheguei lá descobri que ele tinha me traído com a menina que estava comigo no show há um tempo atrás ficou pesado Gisele não que isso Gisele peraí é momentos bons Gisele deixou o clima pra baixo deixou o clima pra baixo pesou demais é verdade isso não é um momento assim marcante meu primeiro show Ivete mas eu não fiquei triste por conta disso aproveitei depois disso já beijei muito em micareta da Ivete tá tudo bem eu acho legal é muito legal eu falei zoando da música e tal mas eu também lembro que quando eu era menor eu realmente era apaixonada por o meu melhor amigo ontem e aí e aí eu lembro que eu editei um vídeo com várias fotos nossas com essa música quando a chuva passar só que era com aqueles efeitos sabe tipo sai da estrela abre o coração não passa a senhora eu já pedi e aí eu mandei isso pra ele eu nunca vou me esquecer e ele nunca ficou com você óbvio né não até mal eu falo assim acontece a culpa não é da Ivete gente a culpa não é da Ivete coitada eu tenho muitas histórias como se da Ivete um dos meus melhores amigos o Zugu ele é coreógrafo então ele usa muito a música da Ivete pra ficar fazendo com os alunos deles assim pra ficar brincando sabe então basicamente a trilha sonora da vida dele é Ivete então eu chego na casa dele tô tocando Ivete eu saio da casa dele tô tocando Ivete quando eu vou pra aula ele tá tocando Ivete qualquer lugar que ele vá tá tocando Ivete se ele aparecer aqui agora vai começar a tocar Ivete porque é isso que ele faz da vida quando vê Ivete Ivete exatamente isso é Ivete marcou e marca nossas vidas né de todo mundo ela não tem jeito ela não tem jeito falou comigo alguém? ah você tá quieta né blogueirinha a gente tá até achando estranho aqui a gente até deu o espaço pra você falar alguma coisa porque eu tô me assistindo com a agida sabe aqui porque eu não posso falar nada se eu conto uma história vocês já ficam é que ninguém aguenta mais a blogueirinha não é assim entende? que é complicado? que isso gente quer que eu vá embora? não responde não bloguelinha olha só a galera também já tá pegando no seu papel demais eu vou te dar uma chão só não pega meu contatinho que eu não tenho mas quando eu tiver eu não gosto dos famosos eu não tenho seu número eu não tenho seu número ô Tainara você cuida aí eu vou te explicar porque eu não tenho que eu sou a pessoa mas Gisele deixa eu só te fazer uma perguntinha assim só pra finalizar mesmo e seu relacionamento com o Prior como é que vai ficar aqui fora da casa? beijão relacionamento blogueirinha é isso você vai continuar investindo ou não é super importante a gente saber eu tô fazendo um lixo eu tô fazendo um lixo eu tô fazendo um saco de lixo é muito louco a experiência do Big Brother né é muito louco porque vocês vêm no rolê e vocês não sabem de nada absolutamente nada e vocês saem famosos tipo famosos todo mundo me conhece isso é muito louco deve ser uma coisa muito boa só pra rede social né só pra rede social e a gente tá vendo esse amor assim mas você imagina com fé em Deus isso passar já já a gente sai na rua o povo começa aí que eu acho que vai cair a ficha né porque o carinho do corpo na rua Marcela você vai continuar com o Daniel mas gente não sei a competição tá grande a gente tá conversando sobre pretendem fazer perfil de casal a Thalita tem perfil de casal dela e do namorado dela acho que já é um pouquinho demais pra mim não a gente já tem vários perfis de shipper né não shipper é uma coisa mas fazer dan coração ma amore presente de Deus é resto do outro né querida não amiga você sabe que não é minha vibe viu Thalita segue o exemplo da Marcela eu não tenho tem sim Thalita tenho sim Ana Clara sim a gente já conhece mas ela também entrevistou a Esther como vocês viram fã da Ivete que não deu pra gente ver mas vai dar agora os bichos são rápidos entendeu vamos ver fãzana da Ivete que tá no fã clube né com certeza tô representando ele né isso exatamente todos merecem muito e a gente chamou pra poder representar hoje então Esther deixa eu te fazer uma pergunta eu queria saber quanto tempo você é fã da Ivete né eita eu era criança eu tinha 15 anos agora eu tenho 20 juro 96 ai eu nem era nascida é tem 24 não era nascida em 96 nasci em 97 novinha hein deixa eu te perguntar eu sei que você tem várias histórias com a Ivete né a Ivete já me conhece sim tem alguma história com ela que tenha te marcado muito todas mas assim a principal assim que eu nunca vou esquecer foi quando eu perdi minha mãe né aí eu já tava com tudo pago pra ir pro carnaval de Salvador Abadá hotel tudo aí minha mãe morreu assim na péspera uma semana antes do carnaval e aí eu encontrei a Ivete assim meio que pra distrair a cabeça aí ela falou Esther você vai pro carnaval eu falei não ela falou vai sim você tem que ir porque nada que você quiser vai mudar é verdade aí fui no meio do carnaval assim lá do camarote que eu fui dela ela parou o show tá até aí o boné mas eu não vou pegar não ela parou o show pra que eu me bateu um desespero que eu falei eu queria ir embora agora meu lugar não é aqui nesse momento aí comecei a chorar você tava pra ligada né tava comecei a chorar 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 até que ela percebeu ela falou viu o cara lá o compositor da música com o boné do Lepo Lepo no caso né aí ela me avistou chamou fez questão de chamar minha atenção pra me dar aquele boné pra eu me confortar e não querer ir embora entendeu foi a história principal que eu tive com ela foi essa ai que legal ela é muito querida né é uma pessoa com um coração muito grande muito muito com todos não é especial comigo não ela é assim com todos os fãs como a família ela trata a gente de igual pra igual assim acho que até comentaram aí na live de vocês né as meninas que trabalharam lá no TVZ que ela é assim no tempo todo e é real não é armado não é nada disso ela é assim mesmo olha só eu fiquei sabendo eu fiz minha pesquisa né tá porque não é só a Ivete que é famosa você também é uma uma fã famosa fiz a pesquisa eu fiquei sabendo que você recebeu até um prêmio não foi teve um prêmio que a Ivete estava de licença maternidade não foi isso foi isso eu e mais acho que cinco fãs fomos seis né não sete fomos sete na cima do palco recebemos o prêmio de melhor DVD do ano entendeu que foi o DVD do Madison Square aham nunca esqueceremos de Ivete fazendo um show de pijama nunca nunca o pijama mais lindo do Brasil não é qualquer pijama não pijamão pijamão rock gente ravele ai eu tenho a impressão que ela acabou esse show e ela pode fazer outro porque parece que ela está tipo assim suave ela está plena ela está plena ela está plena e nós tudo morto ela foi eu achei eu achei assim sabe tão ela tão verdadeira assim a live tipo ela abriu a casa dela pra gente assim de uma maneira muito gostosa que a gente se sentiu lá assim cara olha muito amor tudo para todos ela é tudo para todos é uma live de curteceira mesmo não dá vontade de chorar não dá vontade de ligar pro ex é uma live só pra tu ficar de boa dançar se divertir é não sei né Tainara eu não sei né Tainara se não ligou né ô Gabi eu vou ter que discordar porque é uma live que dá vontade de beijar na boca e a gente não tá podendo agora dá sim verdade dá muita vontade de beijar na boca super concordo tô achando incrível tudo isso tô querendo saber porque que a blogueirinha falou que ia cantar falou que ia cantar não cantou direito tá querendo tirar o lugar da investe não tá não seja por isso Gabi não seja por isso ai Gabi abriu a porta eu faria tudo pra não te perder assim mas um dia vem e deixo você ir é importante é importante é importante é importante obrigada Gisele parece que lembra muito você cantando amiga vai dizer você é potencial pra gente pode que você goste da Ivete pode que você goste da Ivete poeira 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 tem que ser com a voz encostada eu quero ouvir você cantar a vinha é sorte grande foi você cair do céu minha paixão viverá 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 ganha até o coração pra ser feliz a vida inteira pra ser blogueira a vida inteira inteira é lindo eu sei o brilhante eu sei também tô vendo aí vai chorando mas assim eu te amo Mas nesse quesito, a galera, elas, eles só assim, enfim, estavam sendo gentis mesmo. Mas você tem vários outros talentos incríveis. Nossa, uma coisa que eu sempre digo, você é inveja, tá? Você é inveja, não tá tanto bem, você não. A Marcela é um pouco. Já que a Gisele já tá se expondo de graça, eu acho que a gente pode continuar com aquele nosso jogo de exposição. Só pra gente não ter alto nível, né? Thali, pense mais uma pergunta aí pra gente, que eu vou sortear quem começa aqui. Ah, quer saber? Vamos de Gisele direto, ela gosta de se expor. É, boa. Já mandou nudes? Não, você é com a Marcela. Você nunca mandou nudes? Eu, hein? Você é sua besta? Eu também não mandei, mas não é... Não, eu não. E você tá agindo a vender, gente. E você, mandou? Não, não é sempre assim, não. Mas eu já tive relacionamento longo, né? Daí rola uns nudes, né? Sabe por quê? Todo mundo sabe que eu sou medrosa. Eu tenho medo de mandar, e depois a galera... A galera, o meu colega, ele salvou as fotos. Depois ficou ameaçando. Então, fiquei com medo. Marcela, Marcela. Dá um crime. O Marcela, eu tô com uma duvidazinha, Marcela. Marcela, eu tô com uma dúvida, né? Você que é ginecologista e obstetra. Você que é ginecologista e obstetra, eu tô com uma dúvida que eu tô querendo colocar piercing, entendeu? E eu quero fazer isso em casa, né? Agora que a gente tá nessa quarentena, eu quero fazer isso em casa. Colocar um piercing mais íntimo. Como que eu faço pra colocar sozinha? É esquentar facão, no fogão? Como é que eu faço? Aliás, eu quero saber do pessoal de casa aí, que tá comentando a hashtag Ivete em casa, quem vocês acharam que pisou mais na coreografia? Gisele ou Blogueirinha? Otálie, quem você achou? Ah, cara, eu acho que Gisele. Ela tem mais o gingado, sabe? Óbvio, viu? Ela tem todo o gingado. A Blogueirinha, ela é um pouco mais dura, um pouco mais... Sem a quebrada, né? O negócio sexy, ela não tem. A Gisele já tem. Como assim? Como assim não tenho? Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Como assim, Blogueirinha? Eu discordo. Blogueirinha. Eu discordo. Eu acho que a Blogueirinha tem um sexapio. Ó, depois que eu faço tudo, vamos encontrar todo mundo e ir pra um show? Vamos, vamos. Fechou. Fechou. Depois dessa quarentena, você é a pessoa mais rolezeira do mundo. Que eu sei que eu furo com todo mundo, a desaparência do resto todo. Mas eu prometo, eu prometo. Ana Clara, pode me cobrar que eu vou ser rolezeira, vou topar tudo. Eu não vou ter critério. Qualquer mulher que eu quero ir, tu vai ver. O tanto de balada que a Thay já furou comigo, não tá no gibi. Ó, não quero saber. A antiga Thay, a antiga Thay. Hoje eu sou uma nova mulher. Sério, pô. A quarentena tá me enlouquecendo. Você é roseteira, né, Clara? Saber? Eu o quê? Você é roseteira? Que isso? Gosto de sair? Roseteira. Sair. Vamos dar um rosetado, então, no Rio. Tu vai vir pra cá? Meu amor, eu vou pro Brasil, eu sou do Brasil. Hello, eu vou rodar tudo. Depois de bateria, eu vou ler. Com certeza. Com as quarentena, eu vou pedir pro Rio. Eu acho ótimo. Eu tô falando também o tempo todo, tipo, gente, eu prometo que eu vou sair com todo mundo, eu vou ser muito rolezeira, blá, blá, blá. Mas eu duvido de mim mesma. Pois eu duvido. Eu vou pegar o primeiro primeiro primeiro, mas eu vou pensar. Mas tem que cortar o cabelo, né, Gabi? Tem que pintar o cabelo. Eu vou botar o cabelo, vou pedir pra Rafa, assim que ela sair. Gabi, depois que ela volta, volta a ser ruiva. Depois da quarentena, você tem que voltar a ser ruiva. Eu, por exemplo, tô querendo cortar meu cabelo. Tá linda. Não estraga não, Ana Clara. Não estraga igual da Gabi, não. O da Gabi tá estragado, mas não estraga o seu, não. O confinamento faz a gente querer mudar. Eu bem que sei que enfiei meu cabelo no papel crepom cor de rosa. E ficou linda, tá?